Adorar como eu Adorar que vou esperar sua decisão Mas se quiseres posso sorrir Ou chorar se disseres que não Quero um pouquinho do seu calor Meu amor tenha compaixão Meu bem quero seu carinho E um cantinho no seu coração Adorar como eu Adoro amar como eu Amo você, meu bem Outras podem te adorar Mas te amar como eu Não sei se convir ou chorar Que vai esperar sua decisão Mas se quiseres posso sorrir Ou chorar se disseres que não Quero um pouquinho do seu calor Meu amor tenha compaixão Meu bem quero seu carinho E um cantinho no seu coração Amo você, meu bem quero seu carinho Amo você, meu bem quero seu carinho Amo você, meu bem quero seu carinho